Tu vai fazer que página a leitura? 85, deixa eu passar aqui o livro 85 85 Boa noite não, tu tá Tu não dorme se não, foi? É, é Ícaro 85 é Pronto, ok É, é a próxima aula É, é a próxima aula Pronto, ok É, é a próxima aula Pronto, ok 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.